Então, fala aí galerinha do PerfectSire, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez aí no terceiro dia do evento da Endless Reich, tá? O RF tava funcionando até o level 80, depois do level 80 ela começou a fracassar um pouquinho, esse era o meu grande medo a partir do momento que eu entrasse no 80, 81, 82, 83. É claro que tipo assim, eu posso modificar ele, eu posso mexer ele, eu posso fazer ele, eu posso formar mais um pouquinho, lembrando que eu tô jogando solo self-found, então por opção eu não posso fazer nem trade, nem pare, era um desafio que eu tô fazendo, tá? Mas vamos lá. A build não tá ruim, tá? Ela tá andando no level 80, 81, tá? Assim, contrato de 80, 81, mas tá demorando um pouquinho pra matar alguns bichinhos aí, tá? Como eu não tenho acesso a muitos itens, então acabou ficando um pouquinho complicado, tá? Eu fiz algumas alterações na árvore, mas ainda estou usando a Brand, tá? Então assim, eu tentei fazer uma versão pura de RF com Scorching Ray, mas ele ainda tava morrendo, depois eu tentei voltar pra outra versão ali com um pouco mais de área, um pouco mais de DPS, mas também tava morrendo, E aí acabei retornando mesmo pra Brand, tá? Então assim, agora eu tô no level 85, resolvi levar até o level 90, acho que eu vou subir até o level 90, tá? Eu morri 16 vezes, né? Ontem eu morri duas, então hoje eu morri 14 vezes, né? Então assim, mas é que foram vários testes, né gente? Então tem que tomar cuidado com um pouquinho disso daí. Ahn, you cannot use chat barra play it, mas eu não escrevi no chat, tá? Eu joguei quase um dia em três dias, né? Então tá, um tempo bom, tá? Eu terminei aqui as minhas ascensões, né? Subi primeiro até o Pio Path, vim até o Agua Penitência e Writes Providência, E assim, eu tentei trocar esses pontos aqui, que eram os pontos da Brand, certo gente? Eu tentei colocar aqui em cima com pontos de Fire, pra dar mais dano de Fire, eu vim até aqui em cima, peguei aqui o Arsonist, mas assim, nada ficou muito bom, porque eu não posso ficar muito tempo parado, tá? A dica que eu tava passando pra galera, tipo, que eu passou até o level 50, eu sei que tá um pouco atrasado, fazer contratos com o Hulk, que dá 10% a mais XP, 15, 20 no level 3, fazer contratos brancos, tá? Não tentar fazer contrato raro, né? Contrato raro, apesar de ter mais bichos, a chance que você tem de morrer é muito, então às vezes você acaba mais perdendo do que ganhando, tá? E outra coisa que eu tava comentando com a galera é que é assim, sempre na volta, né? Ou depois que o alarme toca, aparecem mais bichos, então fica mais fácil pra você levelar, tá? Depois que o alarme ativar, e eu acho que isso daí tá sendo muito bom, tá? Hoje eu consegui levelar bem, tá? Mas o pessoal tava comentando um negócio que até o level 68 tava ruim, porque teve um nerf, tem um tópico do Reddit aí, falando sobre nerf de XP da Reich, e lá lá lá, é assim. Eu senti que até o level 68 realmente tava bem mezinho, mas depois que eu bati level 68, tá? Principalmente ontem, né? Tava level 72, eu acho, 70 e pouquinho. Hoje foi muito tranquilo, tá gente? Eu peguei 13 levels aí, que foi relativamente fáceis de levelar, né? Contrato começou a cair bastante, então tem muita coisa aí, tá? E eu mudei alguns itens aqui da minha build, que eu consegui acabar pegando, né? Luvinha com resistência, cinto, botinha, peguei esse anel aqui com muita destreza e muita resistência, tá? Colarzinho também, peguei um colarzinho com mais resistência, um pouquinho mais de vida, tá? A capacete tá aqui ainda, Rise of the Phoenix, a arma tá desse jeito aí. E a árvore em si eu não mudei muita coisa não, tá? Então assim, gente, tá... vou tentar bater level 90 mesmo, só um videozinho atualizando vocês aí. Tá lembrando que vocês... Pro próximo evento, né? Na sexta-feira aí, eu vou lançar alguma coisa pra vocês aí durante a semana pra indicar, né? Eu acho que as indicações que eu passei pros eventos até agora estão razoáveis. Tem muita gente que tá jogando, tem muita gente que tá gostando. Algumas vezes a gente acerta, outras vezes a gente erra, né? Chegando o final de ano aí também, a gente tá descansando um pouco, né? Então não estou mais jogando a Liga, tá? Assim, né? A Liga acho que vai até o meio de janeiro, tá, gente? A Liga normal, tá? A Liga normal vai indo até o meio de janeiro, mas não se preocupe. Conforme eles forem lançando informações, eu vou trazendo vídeo aqui pra vocês, tá? O YouTube não gosta muito de mim, porque eu também meio que só vou fazendo as coisas assim, aleatórias, né? E vocês têm que ficar atentos, né, gente? Daqui a um tempo eu vou parar de postar vídeo, aí eu volto quando começar a sair coisas novas de novo e vou atualizando vocês aí então. Mas tem aí seus 25 dias de Liga ainda, 30 dias de Liga. Dá pra se divertir bastante, dá pra fazer bastante coisa ainda, dá pra aprender muita coisa, né? Lembrando que o nosso próximo, desde quando começar a chegar, é Liga expansão, né? É a verdadeira expansão, então vem alguma coisa bem diferente. Às vezes muda Atlas, às vezes sai Bosses, às vezes entra Bosses, às vezes entra Uber Bosses, né? E ele muda bastante o conteúdo do jogo. Então a Liga de Janeiro é uma liga pra se hypar mesmo, tá? Porque realmente é uma liga que muda muitas coisas. Claro que a gente vai ter problemas, etc, etc, mas assim, é uma liga que traz muito conteúdo diferente, muita coisa pra gente aprender além da liga, né? Então assim, normalmente essas ligas expansões, que são as ligas de janeiro, dezembro barra janeiro, né? Eles saíram um pouco do cronograma deles, são ligas assim, que traz uma liga meio mezinha, simples, mata bichinho e vai, mas é porque tem toda uma coisa pra gente aprender quando a liga começar, né? Então assim, só o caráter de exemplo pra vocês, o Atlas foi uma expansão, a Betrayal foi uma expansão, né? O Cirrus foi uma expansão, aí eles trazem uma liga meio mezinha, porque tem coisas pra aprender mecanicamente do próprio jogo que entram no core, né? Isso daí é bem interessante então. Então assim, gente, só um videozinho mesmo de enrolação, não quero prolongar muito, a build fica aí, eu vou deixar esse POB atualizado pra vocês, caso vocês queiram estar seguindo, mas assim, tá andando, tá gente? Só não tá andando do jeito que eu queria, porque aqui no Solo Self Founding, eu não tenho muito acesso aí, então eu precisaria de mais dias pra desenvolver essa build aqui. Se eu tivesse jogando numa Trade League normal, nossa gente, tipo assim, já estaria pra tá muito forte, mas... Aqui na Solo Self Founding a gente tem essa limitação, a gente precisa de tempo, a gente precisa de jogo, e esse evento tá um pé no... Um pé no olho, né? Um menos dois olhos, tá meio chatinho. Eu sei que tem gente que gosta, mas realmente não faz muito o meu sentido, mas eu vou tentar bater level 90 aí com a galerinha aí então. Beleza, galera? Vou deixar esse POB atualizado pra vocês, e se eu lembrar eu trago o último update dela pra vocês amanhã então. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.